Bom dia meus amores, que alegria poder ministrar a aula para vocês, quero dizer que estou com muita saudade, estou feliz mesmo por ser dessa forma remota as nossas aulas, mas é bom estar fazendo aquilo que a gente gosta. E eu estou com muita saudade de vocês nesse momento, quero abraçá-los, mesmo que distante, olha o meu abraço para vocês, para cada um de vocês. E hoje nós vamos fazer um estudo bem diferente, e eu queria que vocês tivessem o máximo de atenção, que vocês estivessem no módulo em posse de vocês, se organizassem com caderno, lápis, para que a nossa aula aconteça da melhor maneira possível. E o texto base de vocês está no módulo na página 41 a 57 e na página 53 a 57. Tudo isso, gente, eu vou passar o conteúdo e vocês vão assistir a aula e vão poder responder essas páginas. Dúvidas, vocês, nós vamos recorrigir essas atividades, em outro momento, numa próxima aula, nós corrigiremos essas atividades. Mas é importante que, quando for necessário, utilize o caderno de vocês para escrever as atividades, as respostas das atividades que posteriormente serão colocadas na aula. E eu gostaria que vocês estivessem, nesse momento, muito calmos. A Sueli quer que essa aula seja o meu melhor. Bom dia e vamos lá começar. O texto base para o nosso estudo hoje vai estar muito bom. No módulo, na página 41 a 57 e na página 53 a 57. O que nós vamos estudar hoje é verbo. Verbo é uma palavra que indica ação, estar ou fenômeno da natureza. Ação, eu vou, estar, eu sou, eu estou cansado. Fenômeno da natureza. Provejou bastante, homem. E o verbo se flexiona de três maneiras. Ele se flexiona pelo tempo, pessoa e nome. Tempo, presente, passado, presente e futuro. Módulo, indicativo. Indicativo indica algo que é certeza, algo que está acontecendo. Subjuntivo, indica uma incerteza, algo que possivelmente vai acontecer. Imperativo indica uma ordem, um apego. E vamos para as pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. E aí nós temos uma atividade. Clique no retângulo branco para aparecer antes. Desculpa. Clique no retângulo branco que aparece antes da frase. O curso ficará a questão. Daí é só digitar. A, se o verbo for ação, é, se o verbo for estado, é, se for fenômeno da natureza. Então, vamos lá. A galinha come milho. O verbo aí é a palavra come. Come é uma ação, é um estado ou fenômeno da natureza? É uma ação de comer. E assim você vai respondendo como está indicando aí. A para ação, é, para o estado, é e para o fenômeno da natureza. Leia a frase e complete com o verbo que está faltando, ficando dentro do retângulo branco. E assim você vai completar todas as frases com os verbos que estão entre parentes. Você pode fazer isso escrevendo no teu caderno. Vai ficar muito bom. Observe a figura e crie uma frase com o verbo e o tempo pedido. Essa atividade você vai observar e vai fazer essa frase no seu caderno. Uma outra questão, uma outra atividade que vocês também têm a oportunidade de fazer. Leia os verbos e digite dentro dos quadrinhos branco. Um, se o verbo for da primeira conjugação. Dois, se for da segunda conjugação. E três, se for da terceira conjugação. Só um momento. Primeira conjugação, A, L. Segunda conjugação, E, L. Terceira conjugação, I, E ou, O, E. E aí nós temos. Decidindo primeira, segunda ou terceira conjugação. E você vai completar colocando os números. Você também pode fazer isso escrevendo no seu caderno. E você vai completar colocando os números. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL